Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo. E tem uma coisa que eu admiro no Rogério Senna, e vocês que me acompanham aqui sabem, tá? Quando todo mundo tava descendo o pau no Rogério Senna no começo do ano, quando ele perdeu ali a final, né, do Campeonato Baiano, e tinha alguns jogos ali que ele poupou e o pessoal tava achando ruim. Desde aquela época eu venho falando que o Rogério Senna é um dos melhores técnicos do Brasil. Se tem uma coisa que eu admiro no Rogério Senna é a capacidade que ele tem de se expressar, e principalmente de ser direto ao ponto. Ele não é um cara que vai te enrolar na conversa, sabe? Ele não é um cara que vai te dar proveito de uma situação. Não é porque o time venceu e você acha que o time jogou bem, que ele vai afirmar que jogou bem também. Ele sabe aquilo que ele pode extrair do Bahia. E se você acha que mesmo com dificuldades o Bahia conseguiu vencer e foi melhor do que o Fortaleza, você vai se surpreender com o que o Rogério Senna falou. Porque o que o Rogério Senna falou só mostra o quanto o Bahia tem um técnico que tá pensando pra frente, que tem uma cabeça muito mais evoluída do que vários técnicos de futebol brasileiro, e de como esse Bahia ainda pode extrair, como ele pode extrair ainda muito mais desse Bahia no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Antes de mais nada, te escreve, irmão. Ativa o sininho, deixa o teu like. Estamos trazendo conteúdo do Bahia todo santo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações. Os grandes destaques que a gente vem vendo do Bahia, a gente tá trazendo aqui no canal do Luna. Então te escreve, cara. Aqui fica tranquilo, ó. Luna, tu é pernambucano. Esse sotaque é pernambucano. Sou pernambucano, sim. Você é torcedor do Bahia? Não sou torcedor do Bahia, cara. Mas a minha bandeira aqui é o Nordeste. Claro, não tem como não falar do Bahia, desse destaque que ele vem tendo a nível nacional. Então te escreve aqui, dá essa moral pra gente, que a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Se você quiser fazer a tua fezinha, Bet Vip, a parceira oficial do canal do Luna, te dá até 600 reais de bônus do teu primeiro depósito pra você fazer a tua fezinha, meu querido. Tem muito jogo da série B, da série A, agora nesse fim de semana, e você pode fazer a tua pula, a famosa pula, né? Agora, tem uma vantagem também. Na Bet Vip, você ganha até 600 reais de bônus do teu primeiro depósito. Você pode concorrer a um iPhone 15. Você tem iPhone? Você pode concorrer a um iPhone 15. Há viagens pra fora do Brasil e ingressos pra show. Agora, claro, tudo isso só pra maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade e usam aquela grana que você ia usar pra se divertir. O link tá aqui na descrição pra você clicar agora e fazer o teu cadastro, irmão. 20 segundos e você mata o seu cadastro. Nome, telefone, CPF, e-mail e prio. Não tem que confirmar, não tem que confirmar e-mail e nada. Você já tá lá no site pra tá utilizando. Faz a tua fazinha agora na Bet Vip, tá bom? Vamos lá agora. Vamos ouvir, ó. Quando acabou o jogo, o Rogério Senna, ele deu uma coletiva. E se muitos achavam que o Rogério Senna ia rasgar uma seda pro seu time, pelo contrário. Ele até fez isso. Só que ele fez isso de uma forma muito mais honesta e muito mais real do que aconteceu no jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Boa noite. Boa noite. Eu acho que, tecnicamente, foi um jogo muito abaixo. Nossa, a gente tem que reconhecer. Nós não jogamos. Primeiro tempo, em especial. Jogamos muito pouco. No segundo, ainda conseguimos combinar um pouco mais de passes. Não saiu do jeito que a gente imaginava. E eu acho que de importante fica que mesmo quando você não joga bem, quando você não tem uma noite minimamente satisfatória, vencer também é importante. Deixa eu só pausar aqui pra explicar uma coisa pra vocês. ele foi perguntado sobre o início do primeiro tempo, do jogo, foi o primeiro tempo, e o que mudou no time no segundo tempo. E ele foi muito honesto, cara. Falou, ó, não jogamos bem no primeiro tempo. O time ficou muito abaixo do que a gente poderia fazer. E é um fato. Não tem problema. Isso aí, ó. A forma que o Rogério fala, é isso que eu falo quando você tem um técnico estudioso e inteligente. É muito diferente que vários técnicos aí, às vezes, expõem o seu elenco. O Rogério, ele não tá expondo o elenco nesse momento. Eu vi muita gente chateada, assim. E quando eu botei na capa aqui alguns logos de alguns clubes aqui, do Vitória, do Flamengo, é porque eu vi torcedor, realmente, do Vitória e torcedor do Flamengo falando que era um absurdo. Eu não vou, claro, eu não vou divulgar aqui o nome das pessoas, né? Também não foram a grande maioria. Foram alguns. Mas falando que era um absurdo, que era uma exposição. E não é. E não é. O Rogério Senna, ele explicou, realmente, que o time não esteve bem, mas ele explica da capacidade do time de, mesmo jogando mal, conseguir o resultado. Né? No segundo tempo, nós tentamos com o Biel e com... E aí vem o conversãozinho. Davi Lula. Com o Oscar, dar um pouquinho mais de peso frente, pressionar um pouco melhor o Fortaleza. Mas o problema é que toda vez que a gente recuperava a bola, a gente cometia isso, né? O nosso time, que é um time que trabalha bem a bola, queria atacar muito vertical. O Fortaleza, que é um time que ataca vertical, trabalhou melhor a bola do que a gente. Então, não foi uma noite. Agora, nós não podemos deixar também de destacar que é um time que continua sempre, né? Não desiste do jogo, vai e tá... Tá sempre brigando, conseguiu fazer o gol. Teve até boas oportunidades de gol, né? Jean-Lucas. Pois é, cara. Assim, é como ele tá falando, né? Ele deixou muito claro que ele não gostou, né? Do jogo como um todo, mas a capacidade de um time de não desistir, né? E assim, tem muitos jogadores nesse time que fazem isso acontecer, né? O próprio Everton Ribeiro, ele vai muito no seu limite. O Jean-Lucas não para, o Caio Alexandre não para, o Gabriel Xavier é um baita de um jogador. Inclusive, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco falando sobre um vacilo que o Bahia está tendo com o Gabriel Xavier. Precisa conversar sobre isso. Mas vamos continuar ouvindo aqui o Rogério falando. O Caio sai no primeiro tempo, uma oportunidade boa, mas não foi uma noite, foi um dos jogos tecnicamente muito abaixo que nós fizemos. Você acredita a esse, digamos assim, futebol não tão bom aqui? Putz, não sei te explicar de uma maneira racional. Eu acho que de erros, erros e muitos erros de passe, afobação na construção da jogada. Isso é uma coisa que eu vejo muito o Guardiola falar, sabe? Quem assiste Premier League, quem assiste o jogo do Manchester City, e eu assisto, nos últimos anos eu venho assistindo muito mais, principalmente as coletivas do Guardiola, ele sempre deixa muito claro isso, cara. Tem coisas que é do futebol. Ele fala assim, tem coisas que é do soccer, cara. Tem coisas que é do soccer, né? Tem coisas que são incontroláveis. Então, assim, às vezes você não tem como controlar um dia ruim. O problema é quando um dia ruim se torna uma constância, o que não é algo no Bahia. O que não é algo com o Bahia, sabe? Não é uma constância o Bahia jogar mal. O Bahia vem jogando bem na sua grande maioria, na grande maioria das partidas. Mas o Pep Guardiola, ele fala muito isso, cara. Tem coisas que é do futebol. Às vezes você faz um investimento gigante, a pessoa jogar com um time de um investimento muito menor, que tá num dia muito melhor, que teve uma motivação no vestiário muito maior, que entrou com sangue nos olhos, diferente do seu adversário, vai e perde, sabe? Isso faz parte do futebol. Isso aí, às vezes, é uma coisa que não tem como explicar. Quando roubava a bola no campo de defesa pra tentar acelerar, acelerava demais e teria que trabalhar um pouco mais essa bola pra construir melhor a jogada. Eu acho que nós, nós não, tecnicamente foram erros, acho que nós erramos mais hoje do que nas últimas sete rodadas, tecnicamente. Então, assim, o sistema de jogo é o mesmo, os jogadores, né, praticamente, teve as trocas que aconteceram por necessidade, realmente, por jogadores que estavam fora, ou que foram pra seleção, enfim, mas eu não sei te explicar como nós erramos tanto no primeiro tempo, porque nós treinamos muito bem durante a semana, ontem fizemos um bom treinamento, anteontem um bom treinamento de 10x10, com situações de jogo, e hoje nós não conseguimos executar da maneira como nós, como não refletiu o que foi a semana de trabalho. Mas, repito, que é de se orgulhar porque é um time que briga, mesmo não tendo uma noite feliz, tecnicamente, não deixa de competir pelo resultado até o final. É isso, cara, assim, é isso que eu admiro muito no Rogério, sabe? Da mesma forma que tiveram vários jogos no começo do ano, que ele deixava muito claro, ele deixava muito claro isso, sabe? Que, ó, o time venceu hoje, mas o time não, talvez ele não jogue dessa forma todos os jogos, eu vou precisar mudar, o campeonato é muito longo, são vários jogos um em cima do outro, eu vou ter que mexer, né? E ele era muito sincero e às vezes acontecia o que ele falava, né? Ele também não vai acertar tudo, óbvio, né? Ele não é... Ele não é o senhor, né? Do futebol máximo, né? Mas, claro, na sua grande maioria, o que ele vem falando vem sendo muito coerente. Eu vou contar um bastidor pra vocês aqui pra gente terminar esse vídeo, cara, é uma coisa que eu não contei, sabe? Eu não contei, sabe? O Rogério Senne, ele é um cara que ele não se esconde de falar. Eu lembro que no começo desse ano eu fui acompanhar Bahia Esporte, né? Na Arena Fontenove, inclusive, super bem recebido pela torcida do Bahia. Super, foi o lugar que eu fui mais bem recebido no futebol até hoje, tirando a minha casa, óbvio, né? Que é o meu estado, a maioria das pessoas me conhecem, né? Na maioria é até pré-potência minha, mas assim, muita gente me conhece muito mais do que eu acho do que na Bahia, mas eu fui super bem recebido e quando acabou o jogo eu fui pra coletiva, né? Fui pra coletiva do técnico do esporte, Mariano Sosso, e depois corri pra tentar achar a coletiva do Rogério Senne. E quando eu cheguei na sala do coletivo já tinha acabado, mas mesmo assim, ele continuava respondendo alguns jornalistas, o Barauna, tava lá, perguntando a ele, ó Rogério, mas isso aqui, por que você mexe tanto? No off, já tinha parado de gravar e ele tava muito sereno, tranquilo, cara, eu preciso mudar, são vários jogos um em cima do outro, então a gente vai precisar mexer muito nesse início de temporada, né? Tá começando a temporada, foi um jogo muito intenso, sabe? E assim, esse é o Rogério Senne. Tem falhas, tem erros, como todo ser humano, como qualquer profissional, mas é um cara que não se esconde. e a serenidade, sabe? E a forma dele de ser um cara, como é que eu posso usar essa palavra? De ser um cara muito aberto, muito claro, acho que a palavra nem é essa, cara, mas ser um cara muito transparente, essa que é a verdade, faz com que o Rogério Senne tenha o domínio desse time, sabe? Quando você entende, porque assim, às vezes as pessoas são diretas, eu sou um cara que eu gosto de ser muito direto, mas as pessoas às vezes não entendem isso, as pessoas entendem como ignorância, como estupidez, e tem uma diferença de ser estúpido, de ser ignorante, né? Pra você ser aberto, você ser direto ao ponto. E esse é o Rogério Senne. E com os anos, ele foi também aprendendo esse time, sabe? De ser direto, de ser mais claro, sem transparecer, ignorância, sabe? Não que ele fosse um cara ignorante, não, mas é porque, infelizmente, quando a gente se comunica, a gente precisa, né, explicar o que a gente quer de forma direta, quem gosta de ser direto, e ter a inteligência emocional de não transparecer uma ignorância. É basicamente isso, você entendeu. Mas comenta aqui o que você achou, né, dessa coletiva do Rogério Senne, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Abraço, fica todo mundo com Deus, até já, tchau, tchau.